E aí gurisada, eu quero mostrar para vocês, é seis meses já que nós temos essa bicunha, seis para sete meses já, olha aqui, a lona continua grossa, grossa boa, grossa, grossa a lona, olha aqui gurisada como continua a lona ainda, lona grossa, lona boa, o melhor preço que tem de lona no Brasil é costura tripla, F8, tem corda oleada, tem catrata, tem 5, o melhor preço que tem no Brasil é na casa da 5 lona, e se lá não conseguir bater o preço de lona, qualquer outra marca, e não der a mesma garantia, a mesma qualidade que eu trabalho, pode vir buscar uma rede condensora, mas é boa mesmo, não tem, vocês sabem né gurisada, por isso que está vendendo tanto gurisada, que Deus abençoe muito ele, porque é um cara que a gente voa, está vendendo e ele manda para o Brasil inteiro, e está estourado graças a Deus, ele está vendendo esse louco véi, que Deus abençoe esse louco véi, tem corda, sempre mercadoria boa aqui também viu gurisada, com Deus com os anjos, tudo de bom tubarão usada. É a polícia que eu levantei recentemente, ele atrás baixei a frente, será que o senhor me entende? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom, mas enquanto eu viajar, eu vou continuar, com a traseira no alto, e o bigodinho no asfalto, mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso, e o caminhão arqueado, Comprindo por favor, pro César que eu vou Vou fazer um suportinho aqui para botar as mariazinhas, vou botar, vou botar cinco gurisada, vou botar cinco né, vou botar na, vou botar na, fazer o suportezinho, E vou botar na lâmina do, igual eu tinha no Titanic, te lembra uma vez gurisada, que eu tinha cinco, cinco na, na lâmina do para-choque, daí eu vou botar cinco aqui na lâmina do para-choque né, Daí aparenta mais alto de noite né, a sinalheira mais lá em cima e os, o foguinho lá em baixo O para-choque tá, tem umas para quebrar, mas se vai se saber né, a gente não sabe dia da manhã, deixa eu virar aqui Onde ficaria a tri mesmo, ah, os batateiros dos paranaenses, não que eu sou, não caso assim não, preteiro, mas que eu digo assim, os batateiros ali dos, os paranaenses ali do, da contenda, da turma, tudo ali sabe, eles usavam antigamente, não muitos, quem usava era o Telecena, o Joelzinho e o Tio Jaca, eles usavam sete aqui ó, e tinha uns dois, três caras de Guarapá, Que usava que usava, ah, e o saúva também usava, o saúva do, que, puxa lá para os sete fratelhos, usava sete aqui, daí eles usavam três aqui no, no canto do para-choque, tudo vermelhinho, tava a tri também, mas daí agora eu vou deixar assim, se depois, de repente, cadava, uma maquiadinha nas molas aí né, daí, eu levantava um pouquinho do chão, dá pra botar, mas vamos ver, isso é, né, Futuramente, depois eu vou mostrar, vou me tracar, e tá anoitecendo aí gurizada E aí gurizada, já ó, galchão, todo meio sujão, mas nós não demos bola, até agora eu já botei o óleo de motor, troquei, botei o óleo de motor novo na bicutinha também já, né, eu troquei a juntinha, vamos ver se ficou tudo bom, já ligamos já, quase dez horas da noite, hoje é Quarta-feira, né, é, quarta-feira, não sei que vai ficar mais claro, hoje é quarta-feira, já liguei a bicutona em busca do lindo e belo Paraná, fazia amanhã a cabeça, deu, nossa senhora aparecida, carregamento, tarde da balinha da maionese, botei a musola, deixa eu guardar aqui, vou ver que é trinta e pontos litros, né, mas ficou boa a bicutona aí, ó, já carquei uma água também, vambora, vamos trabalhar, né, vambora Não sei pra onde que é, a carga, eu vou pra qualquer cano, né, usada, cabeça de Deus, nossa senhora, né, temos que trabalhar, né, trabalhar, sonhar e correr atrás, aí, tá bom, usada, Deus abençoe todos vocês aí, com Deus, nossa senhora Vamos ver agora, estamos arrumando, mas nem tá arrumando as coisas, ô, cruzada, deixa eu falar aqui com o Duartão, que eu sou meio burrão pra esse tipo de negócio, entendeu, cruzada Vê o que que vocês acham, se vocês quiserem Se vocês acharem Que é um precinho, mas não é normal, né, tem que ver também antes, né, tem que ver certinho, né, eu sempre tenho minhas ideias meio loucas, viu, que eu sempre falo aí pro Duarte, né, ô, usada, de repente eu não sei se não vou fazer uma rifa desse dia 6,20 Só que tinha que ser uma rifa baratinha, assim que eu digo, no máximo de 100 reais, que não falei pro Duarte, né, no máximo de 100 reais, sabe por que, cruzada, daí não fica pesado pra ninguém Só que não dá pra ser em papel, tem que ser um negócio, não é que em papel não vai ser certo, não, tem que ser um negócio assim pela Loteria Federal, né, Dô Eu vou ver como é que funciona, vou mandar o Duarte ver pra mim É, direto pela Loteria Federal, né É, Loteria Federal, que fala, é, que daí é um troço ser, né, Dô, o Du É, que daí eu vou mandar o Duarte ver isso aí pra mim Vê o que vocês acham, deixe nos comentários No máximo 100 pila, vou fazer, que daí fica fácil, não, né, cruzada Eu tenho coragem Eu tenho coragem pra falar uma ideia pra você É, vamos ver, né, cruzada, vê o que vocês acham, 100 pila, no máximo Tem coragem de infar o Brancão aí, a Bicudona É o que vocês acham, depende, né, cruzada Só, só tô falando, né Tá bom, Zé, eu vou acelerar, tô terminando de botar os óleos, as coisas aqui E vamos, sei lá, em busca do lindo Belo Paraná, tá bom Estamos aqui no Mojiguassu aqui, farei aqui pra abrir um capô Estamos aqui com o QRA Coruja aí, ó Do lindo Belo Mojiguassu mesmo, né Tá aqui no Mojiguassu? É, mas você fala doido Fala doido, Deus abençoe Um abraço pro Pedrinho lá E um abraço pro Pedrinho Queria o Pedrinho Tá bom, Zé? Estamos aqui com a Subarão Posso trazer pra ele, como é que tá o nome, Zé? Fernando Fernando, aí, tá bom, Zé E quebrou o Mojão a caixa da Bicudinha agora, então Consegui nem entrar no posto, mas tá bom, faz parte Não tem o que fazer, não, adianta Beleza Tá bom, madrão, Deus abençoe, amigo aí, viu Vai com Deus aí, se cuida aí, feliz ano novo, viu Falou, é nóis, patrão Tamo aí, ó, lá, um Bicudinha Tomar um banho, né, patrão? Ó, tira quando você quiser, patrão Pode tirar quando você quiser, hein Ô, é nóis, mano, é capaz, né Se cuida aí, tudo de bom, viu Falou, pode ser Obrigadão, Deus abençoe, obrigado por ter escrito, né É nóis Ó, tá, tá indo Ó, gozado Moio a caixa Tá vindo pra Guarapava, lá, pra carregar Ia carregar lá em Guarapava, lá Ó, no CRK, lá no Leandro, lá Ah, tá bom Vamos lá, agora Fazer o que? Vou ver o que O que eu vou fazer pra mandar lá pro Leandro, lá agora Nossa Senhora O problema é o cara que a carga serna Que você vai lá carregar, aí Tá bom Tô aqui agora já pra trocar Trocar não Tem uma dica que eu vou vir aqui arrumar Caixa Dá Bicudinha Fui tomar um banho, não tinha Tá lá trocando óleo, a junta, cês viram ali Daí nem tomei banho Era pra roxar, pra tá cedo em Guarapava Meu Senhor, mano Fazer o que? Faz parte Ó, exato Daí tava olhando o vídeo do Carlinhos Da Rota 262, lá Daí Teve gente que escreveu pra ele Que falou que ele não é caminhoneiro Não, então gente, vou falar a verdade Então se o Carlinhos não é caminhoneiro Eu não sei o que ele é Então, né Coitado do cara Pode se falar assim Coitado do cara Viaja, tudo Parou agora que ele trocou de caminhão, né Se ele não é caminhoneiro É complicado Não sei o que Carlinhos é, né Então, né Tem cada um que Tá louco Mas é assim, ó Tava olhando o vídeo dele lá também, né Pra te ver assim, ó Grisada Tem pessoa que não tem coração, né Que não tem coração Escreveram pra ele assim, ó Que tá levantando o caminhão dele, né Do gosto dele Cada um tem gosto Gosto, cores e amores Não se discutem Cada um tem um gosto, né Tá levantando o G dele, né O caminhão Daí o cara foi Que tem que ir lá atrás E bater na traseira Que ele tem que bater na traseira do um E ficar aleijado de cadeira de roda Pra te ver como tem gente Assim, ou te falar o negócio Não tem coração Eu sei que eu já Já escutei muita coisa Vocês não, né Eu já escutei bastante coisa E assim, ó Nós Nós aí Não é Não vou falar eu Eu O caminhoneiro O caminhoneiro Grisada Tá Uma pegação de pé O caminhoneiro Com o caminhão original Tudo Não estão mais deixando trabalhar Só que isso aí tem que mudar É a mesma coisa Eu vou falar um negócio Pra vocês agora Por que que só A O caminhoneiro Com categoria C D E Tem que fazer o teste De Aquele teste Ai Se usa droga Se usa Então pra que que essa lei Não serve pra todo mundo Quem tem categoria Ah Hein Milhares Milhares Aí de gente Ó Jovem Vão botar Entendeu É só caminhoneiro Então agora É só o caminhoneiro Entendeu Tem caminhoneiro que usa Rebite Tem caminhoneiro que usa droga Deixa que use Mas quantos mil caminhoneiros Que não usam Daí todo mundo passa Pelo Entendeu A verdade é essa Então pra que que eles não fazem O teste Pra categoria A Bota aí na categoria A Bota Pra fazer o teste Quando tem que renovar a carteira Porque é só Motorista Quem toma Sempre o motorista Entendeu Magurizado Que dá Eu vou largar Nesse canal O que dá pra fazer Pra raça Do motorista Do caminhoneiro Eu vou largar Eu vou largar Nesse canal Não tô nem aí Com ninguém Com ninguém Vou largar Nesse canal Entendeu Assim ó Eu vou dizer outro negócio Pra vocês Entendeu Bota esse negócio Bota Pra que que não bota Nas do carro Hein Ah Vamos fazer Renovar a carteira Então bota na categoria A também É todo mundo Por que que daí Então Ninguém É só no cu do caminhoneiro É só no cu do caminhoneiro Não é o que eles querem botar Só que eu vou botar Aqui O que aparecer Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar E é a mesma coisa Que não tem mais condição De trabalhar Com esse óleo Diz do jeito que tá Não tem mais Quem é caminhoneiro O outono O outono Eu tô falando Muitas firmas Não dão bola Porque lavagem de dinheiro Eu falo mesmo Que é muitas firmas É só lavagem de dinheiro Grisada Que não tem condição É lavagem de dinheiro Que se fala Entendeu Essa é a realidade Lavagem de dinheiro E daí é assim ó Pro motorista O outono Não tem mais condição De trabalhar Esse óleo Do jeito que tá O óleo O preço da gasolina E eu sou a favor Se quiserem fazer greve Eu paro Paro mesmo Não tô nem E eu paro Paro mesmo Que não tem mais condição O preço do óleo Do jeito que tá Pelo amor de Deus Eu não sei onde é que vai parar E agora então Pra que que eles não fazem Esse teste Que tem que fazer Nem sei como é que se chama Tu sabe como é que se chama Toxicológico Toxicológico aí ó Entendeu Como é que eles não fazem Esse toxicológico aí ó Na categoria A também Porque é só C e D e E Entendeu Hein Pra que não bota o A também Bota A também A e B é A é moto É bigos A D De carro que eu digo Bota toda essa população Uma que o governo Vai ganhar dinheiro E outra coisa Que eu vou falar É só motorista Sempre só no Só no botão do motorista Sempre do coitado Caminhoneiro né É sempre a gente Que sofre Que sofre Que sofre Não tem mais condição Entendeu É complicado Cada um Cada um Tem Tá bom Tô aqui no posto Esperando Eu consegui Dibriar ele Eu consegui Botar ainda bem Que eu consegui tirar Da entrada do posto Tá bem na entrada Do posto Caminhão daí ó Até tirei uma foto Belinha Mandei uma foto Pro Celotinho Pro meu irmão Ah tu não Tu não botou Do Celotinho né Botou no outro vídeo Nem vi Tá bom Deus abençoe Todos vocês hein Hoje vai ser Quarta-feira né Quarta já pra quinta Agora já é Mais da manhã noite Amanhecendo Quinta-feira Lua Zona Bonita Tamo aí Tchau